Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Ai, 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 que coisa maluca Sérgio Toledo na tiruga Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Ai, 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 que coisa maluca Foi lá na barra da tiruga A onda agora no Rio de Janeiro É lá na barra, que passe a confé Toma uma ceba linda, a noite termina Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Ai, 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 que coisa maluca Foi lá na barra da tiruga Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Oi, 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 que coisa maluca Sérgio Toledo na tiruga Um abraço pro professor Pedro Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Um beijo na torre, foi lá na barra da tiruga Ai, 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 que coisa maluca Se a gente tô lendo, vai, vai Atenção Vocês mulheres e homens que vieram aqui essa noite sozinhos Estão à procura de alguém Eu vou falar pra vocês os dez mandamentos do amor Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter galho, tem que ter de Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter galho, tem que ter de Tem que dar aquilo que ela quer Beber o suco, um saco, uma paqueta Seu olhar é dentro do ar E corretinho, litinho, para dançar Desce macio, cara, se aconchega Segundo o mar, faz o baralho Sua bebida vem com o seu amor Sua bebida vem com o seu amor O crescendo cheio, a sentir o seu perfume Olhando as duas pernas, sentindo ciúme O que tem que ter galho, a sentir o seu amor O que tem que ser o sapatinho E não, o seu amor Fala só, nem precisa de coisa O que tem a voando a mente diz para jurar Seve eu a terra, a morte, levando O nome você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar e me desce o meu É, deixa eles ferrar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter garoto, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer, vai, vai, vai Primeiro tudo pra lançar com uma paqueta Se eu olhar no dedo do olho Liga um jeitinho, leitinho pra lançar Assim macio pra lá, se aconchegar Segundo papo, pra derrubar a linha Suar e limpo, já pergunto sua Terceiro cheiro, mas sentindo que eu perfumo Olhando doce, velho, mas sentindo que eu pergunto O papo é caro escurinho, leilou E é um chapéuzinho, o que tem cedo em chavarim Peça atenção, agora vocês tomaram Ela não, esqueci o som É vida doce, sentir que ela gostou Na hora que a lixão de meu amor Cê é de volta, não quero falar de vai Para sofrer as suas razões Oitavo mandamento, três para ajudar Se vier uma terra, ponte, levante O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E no décimo Eu deixo as duas de esperar Os dez mandamentos do amor Fala gostar de uma mulher De pressa que eu já tô no ponto Te quero tanto leiturinho Pra matar a fome desse meu desejo Tô com energia de amendoim Não é bom É torradinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho Não é bom É sapatinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho É no chamego, no forró Você é doce feito no agravê E me lamusa de tanto querer É tão gostoso quando a gente ama Esquece tudo pra ficar com você Esse desejo que é uma fome do braço Pega meu bem pra gente se queima Vamos botar a lenha na fogueira Pra esse fogo não se apagar Não é bom É sapatinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho Não é bom É sapatinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho Não é bom É torradinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho Não é bom É sapatinho Já leu o bolo tem que ser agarradinho Mas tô gostando desse balanço Eu queria só mais um pouquinho desse balanço Assim, ó Vim Abre o fone, Sampone Abre o fone, Sampone Um dia desse eu fui até a casa dela Ela me deu um prestão arretado Fiquei arrepiado e pedi só mais um bocadinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ah não me dá um Ei, só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Mais um pedacinho Só mais um pouquinho Vamos fazer o aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Vamos fazer agora Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Vamos fazer agora Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Vamos fazer agora Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Ao sol do aviãozinho do Serginho Tô lendo aí? Só mais um pedacinho Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo dela E quando eu chego lá em casa, ó, ó Eu vou fazer a novela E quando eu chego lá em casa, ó, ó Eu vou fazer a novela Alô, Paulo Montandé 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 E se tratando de comer não pode ver E a vida é um caramba de mim Mas se tem amor é bonito logo o nosso E o peixe vai chegar e depois o pé E a noite é que ele gosta e mesmo dá pra Ele não bebe, não come, não come Ele não bebe, não come, não come Ele não bebe, não come, não come Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode E se cansando de morrer não pode Ele não bebe, não come Ele não bebe, não come, não come Sucesso em todo o Brasil É uma lenda bom do povo Fica bom, por favor, não me dava Fica junto e contigo eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor, me agrada Só não é bom quando você diz que vai Bom demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar, te encher de brilhos Só não é bom quando você diz que vai Fica junto e contigo eu me amarro Fica junto e contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me agrada Só não é bom quando você diz que vai Bom demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar, te encher de brilhos Só não é bom quando você diz que vai Mas agora nós vamos lá por Rio Grande do Sul Vamos passar um randeirão aqui agora Vamos passar um randeirão aqui agora Vamos passar um randeirão aqui agora De uma cruz acharada misturada com xixi Nasceu um randeirão Já tocaram um soruru Já pecaram um macotinho Só sopia o zuzum Mas quando ele abriu o zuzum Só escutava Já o zuzum Quando ele me amava o zuzum Um randeirão aqui agora Ele abriu o zuzum E você me amarra E aqui eu amo, e aqui eu amo, e aqui eu amo vale, 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 vale E aqui eu amo, e aqui eu amo vale, 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 vale Oh-oh-oh Ja-ja-ja Ai que nossa música Aqui nós gostamos